Mesmo após um resgate à beira da falência, os mercados financeiros parecem pouco convencidos com a compra do Crédit Suíço pelo grupo UBS. A aquisição do Banco Suíço não dissipou os receios de uma nova crise financeira internacional e esta segunda-feira as principais bolsas europeias abriram em baixa. A bolsa dos mercados surge mesmo depois de o governo suíço ter oferecido garantias para o negócio com o objetivo de evitar o contágio da falência à Banca Mundial e recuperar a confiança no sistema financeiro. A operação levou, no entanto, seis dos principais bancos centrais do mundo a anunciar uma ação coordenada para melhorar o acesso à liquidez. Uma medida acordada entre os bancos centrais europeu, da Suíça, Inglaterra, Japão, Canadá e a Reserva Federal dos Estados Unidos, que entra em vigor esta segunda-feira e deverá estender-se até ao final de abril. As instituições bancárias vão reforçar as linhas de swap. O mecanismo facilita o acesso ao dólar por parte dos bancos centrais estrangeiros, que vão passar a fazer transações em dólares todos os dias, quando antes eram feitas uma vez por semana.